Mãe 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 Não dá essa bala alta aqui pra ele, não dá. Você faz assim, ó, ó. Né? Só dá um tapa. Quanto? Fiz igual? Não, fiz igual. Ih, pegou a bola fora, eu morrendo a bola fora, cara. Você pegou a bola fora. Ah, não há dúvida, meu filho. Eu tava em cima da linha. Segue aí. Fiz igual, hein? Fiz igual. Fiz igual. Fiz igual. Fiz igual. Fiz igual. Se errar, pede, Elis. Segura, hein? Pressão, hein? Nossa senhora! Que coisa linda! Quanto? Três. Quanta lá, Gadel.